Fazer arroz pode ser bem fácil, mas existem alguns segredos para deixar ele bem soltinho que você precisa saber. O primeiro passo é colocar a água para aquecer no fogo. Aqui na nossa receita nós utilizamos 4 xícaras. Enquanto isso, nós cortamos meia cebola em pedaços bem pequenininhos. Em outra panela nós vamos colocar 2 colheres de sopa de azeite ou óleo e vamos dourar a nossa cebola. Em seguida vamos adicionar 2 xícaras de arroz tipo agulhinha e refogar bem. Em seguida nós vamos colocar a nossa água quente juntamente no nosso arroz que está refogado. Acrescente também 1 folhinha de louro e sal a gosto. E agora deixe no fogo médio sem mexer. Quando a água atingir mais ou menos o mesmo nível do arroz, nós vamos diminuir um pouquinho o fogo e tampar a nossa panela parcialmente. E com o auxílio de um garfo, nós vamos delicadamente fazer um buraquinho no meio do nosso arroz para ver se a água já secou. Se tudo estiver certo, nós vamos desligar o fogo e deixar a nossa panela tampada por 5 minutos. E é basicamente isso. O nosso arroz vai ficar bem soltinho e pronto para as melhores receitas que eu sei que você sabe fazer. Mas se você quiser algumas sugestões, entre lá no nosso site. Receitinhas.com.br